Manoel, o Deus do dinheiro. Mas por que Manoel é o Deus do dinheiro? Porque as pessoas quando elas se apegam muito ao dinheiro, automaticamente ela passa a ser escrava daquilo ali. Ela passa a viver presa com aquilo. Infelizmente tem pessoas que tem vivido assim. Às vezes ela tem a oportunidade, o privilégio de ter uma vida próspera com Deus, mas ela fica tão presa na questão material, ela fica tão presa na questão financeira, que ela não alcança o que Deus tem de melhor para a vida dela. Porque na realidade o que Deus tem para mim e para você não é só bens materiais, riquezas materiais. Mas Deus tem muito mais. A Bíblia nos ensina a não ser rico, nos ensina a ser próspera. Mas aí a gente vive preso na questão financeira, na questão material. Mas isso não é um foco também da nossa ministração. Hoje nós estamos comemorando a ressurreição e morte de Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo. A Santa Ceia, um dia especial. O mundo, no mês de dezembro, comemora o nascimento de Jesus. Agora deixa eu falar algo para você também. Se você for pegar a palavra de Deus, a Bíblia, de capa a capa, não está escrito que Jesus nasceu. Nem 24, nem 25 de dezembro. Nem data nenhuma. Agora, que interessante, né? Jesus fala do seu nascimento. A Bíblia fala que Jesus nasceu numa cidade de Jerusalém chamada Belém. Mas não retrata a data que ele nasceu. O que será que não retrata a data que ele nasceu? Justamente porque ele sabia que ia chegar ao ponto onde a humanidade iria idolatrar tanto aquela data que iria ser a data mais significativa do nascimento do que o nascido. Do que quem nasceu naquela data. E hoje a gente vê isso, nos dias de hoje. A gente vê pessoas que acham que Jesus realmente foi pela ignorância. Isso é a ignorância da pessoa. Que Jesus realmente nasceu no dia 24 de dezembro ou no dia 25 de dezembro. Mas não é. Isso é uma tradição religiosa que, na realidade, isso virou de época por época, de tempos por tempos, isso virou algo que o povo veio lá da época dos romandos, dos religiosos. Ele intitulou uma data, determinou uma data que seria aquela data. E aí, automaticamente, todo mundo começou de lá para cá comemorar essa data. E se você perguntar hoje para muitas pessoas, realmente, o que verdadeiramente significa 25 de dezembro, Ah, foi a data que Jesus nasceu. E que, na realidade, é mentira. Isso é uma festa pagã. A gente comemora porque nós somos pessoas sociais, que vivemos dentro da sociedade e que precisamos aprender, dentro do contexto de estarmos dentro da sociedade, nós respeitamos até os direitos e opiniões das pessoas. Mas, biblicamente, não está escrito que Jesus nasceu nessa data. Aliás, não existe relato nenhum, ponto nenhum, dentro dessa palavra, que é o livro da verdade, a data que Jesus nasceu. Aí, por isso, as pessoas de lá para cá, o que é que acontece? Vêm utilizando isso para vários fins. O comércio, hoje, a gente vê as ruas das pessoas se trompando. Fala que nós estamos passando por uma crise econômica, inclusive, mundial, que começou lá em 2008, como aqueles bancos norte-americanos quebraram, e que a coisa começou a se desencadear daí para cá. Hoje, olha como nós vivemos no mundo capitalista, que hoje o Brasil está em destaque até nos países emergentes, sabe por quê? Porque financeiramente, economicamente, nós estamos melhor do que eles. mas, se você for parar para ver história, para você buscar relatos, pesquisas, nós éramos o fundo do quintal, digamos assim, na escala dos países que mais tinham prestígio, economicamente falando. Mas o Brasil, que eu e você nascemos, que eu e você habitamos, é um país abençoado por Deus. É um país onde Deus escolheu, sabe para quê? Para fazer a diferença, a diferença do governo dele, a diferença da revolução dele aqui nessa terra. Nós somos privilegiados. Tem muita gente que está correndo, saindo do seu país, da sua origem, vendo-se abrigar no Brasil, pedindo abrigo. Sabe por quê? Porque lá fora a coisa está feira. Mas por que que hoje nós somos olhados com olhados diferentes? Porque nós vivemos num mundo capitalista. E o Brasil está, como diz o ditado aí fora, está dormindo na vida economicamente. Com todas as nossas dificuldades que nós temos economicamente falando, com todas as nossas recessões de desemprego e isso, daquilo, nós estamos bem economicamente em fase, em vista, de outros países que viviam grandes potências, viviam grandes... Como ele diria? viviam um auge econômicamente falando, e que hoje está em decadência. Por isso que nós vivemos, hoje, dia, dezembro, mês de dezembro, onde as pessoas consomem até o que não têm. Então, eu diria para você, se é de Deus para a sua vida, seja prudente, seja sábio. Agora, eu falei tudo isso para falar para você, sabe o quê? Porque eu sei que a igreja não tem isso... Isso está no meu coração, isso está no coração de você, está no coração de Deus. Eu sei que vocês, aí, soloteiramente, né, assim, meio escondido, meio sem comentar, meio lá pelos bastidores, debaixo dos panos, aí vocês estão preocupados, ou com certeza alguém já até percorreu com você, para vocês comprarem um presente para nos honrar. Para a expressão é uma coisa, eu estou falando isso por amor a você, que não se preocupe com o presente para me honrar. O que vai é trazer honra para a minha vida, e o que está trazendo é a sua presença aqui nesse lugar, para ser abençoado, para ser usado por Deus, para ser pouca de Deus nesse lugar. Claro que eu vou ficar feliz, mas, irmãos, não se aperte. Eu falei para o Anderson, eu falei para o Júnior, que foi as primeiras pessoas que eu comentei, eu falei, olha, meu lado, eu só te peço uma coisa, não vá, alguém com dinheiro para fazer a oferta, você não vai contar para ele, não, o presente que eu vou ganhar, que, aliás, eu já tenho, é a confiança de vocês, Deus está colocando a gente na frente desse ministério, é o carinho de vocês para nos estar orando por nós, e a presença de vocês, no domingo de manhã, dia 15, esse domingo que vem, lá embaixo, para nós fazermos uma festa, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus! É isso! É isso! E a presença de vocês, que vai ser o meu presente. Agora, deixa eu falar, continuando aqui com a minha administração, hoje, nós vamos comemorar, a ressurreição de Cristo. Mas, para se ter uma ressurreição, primeiro, tem que ter duas coisas, tem que ter o nascimento, e tem que ter a morte. Quando alguém falar de Natal para você, inclusive, tem até uma orientação, até dos pastores, do pastora Luísa Madavinha, quando alguém fala assim, olha, feliz Natal para você, feliz Ano Novo para você, aí você repete assim, olha, que verdadeiramente, preste atenção, o nascimento de Cristo, ela seja verdade na sua vida. Fala isso para as pessoas. Você está profetizando, você está abençoando a vida dela, sabe por quê? Porque ela é ignorante, porque ela não sabe qual é o sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal é eu e você, deixar Cristo nascer, todos os dias da nossa vida. Como que eu deixo Cristo nascer, todos os dias da minha vida? Sabe como? Todas as vezes que eu tiver que fazer algo, primeiro, eu peço direção a Deus, eu peço direção ao Espírito Santo, eu ponho o joelho no chão, eu falo com Ele, eu busco Dele na Palavra, eu busco Dele na orientação do meu líder, da minha líder, do meu discipulador, da minha discipuladora, do meu pastor, da minha pastora. Eu vou buscar, vou buscar a direção de Deus. Isso é deixar Ele nascer todos os dias, é eu crucificar todos os dias o meu eu e deixar, sabe o quê? A vontade Dele prevalecer na minha vida. Mesmo que isso curte, sabe o quê? Eu abri mão da minha autoestima, eu abri mão das minhas vontades, eu abri mão dos meus céus, dos meus desejos pessoais. E aí Jesus vai nascer no meu lugar. Amém? Glória a Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Mas é isso que eu queria falar. Vamos ler lá. Em primeiros Coríntios, Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, ele escreve lá no capítulo 11. Eu queria que você, vamos ler do 11 ao 23. Mas, eu queria que você que está anotando, escreva aí, foi um tema que eu pedi a Deus e Deus me deu para essa administração. Entendendo o ato da ceia. Entendendo o ato da santa ceia. Amém? Para quem está anotando, 1 Coríntios 11, 23. A primeira coisa, que para que eu tenha um novo nascimento, para que eu nasça, e que Jesus nasceu, depois ele teve que morrer para ressuscitar, eu preciso nascer. Então, vamos ler lá. 11, 23. Diz assim, ó. Aí Paulo escreve essa carta à igreja de Coríntios, dizendo assim, Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou pão. Repita comigo. Recebi. Recebi. Esse é o primeiro ponto de nascimento. Receber. Nascimento vem de receber. Todos que é nascido de novo, recebem a vida de Deus através de seu Filho Jesus. Como está escrito também, lá em João 3, 1, 3, de 1 a 6. Ele diz assim, Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e tudo se fez? Novo. Novo. Isso é um novo nascimento. E Jesus, para que ele e o dia, a gente pudesse comemorar a ressurreição dele, ele teve que nascer. E não foi no 25 de dezembro, nem 24. Ele nasceu. Ele nasceu em uma... A Bíblia fala que ele nasceu em uma estebarinha, uma manjedoura, um lugar onde tinha o quê? Era... Como é que fala? Um coxo, né? Que dorme, reside, abriga os animais. Foi ali que Maria e José conseguiam abrigo, que inclusive ele estava fugindo de um rei chamado Faraó, que queria matar as crianças, e Jesus era uma delas. e aí o que que acontece? Ele estava ali, num local, porque não tinha, claro, eu fiquei imaginando antigamente como um... Não tinha hospital. Eu acho que não tinha enfermeira, não tinha médico, não tinha pediatra, não tinha obstetra, para fazer o parto, para ter uma anestesia. Não tinha nada disso. Então era tudo natural. E ali a gente vê Jesus chegando em uma estebaria, em um lugar, e aí ele nasceu naquele lugar. Aí foi o nascimento de Jesus. Fala para seu irmão assim, você, não fale com vontade, você, é um perfeito de Deus. Sabe por quê? Porque ele foi repartido por você. Sabe o que significa isso? Ele foi em pedaços, em pedaços. Ele foi moído pelas nossas dores, pelas nossas pecados, pelas nossas enfermidades. E aí, naquela cruz, ele levou tudo o que a gente tinha de ruim. Tudo. Mas primeiro ele foi moído. Quem já assistiu aquele filme lá do Mel Gibson, né? A Paixão de Cristo? Vê Satanás chegando para Jesus e falando assim, ó. Ser humano nenhum suporta o que você tem que passar. Você não vai conseguir. Você não vai alcançar tentando fazer o quê? desmotivar a Jesus de existir daquele momento tão especial na vida dele. Mas um momento, ao mesmo tempo, tão cruel pela sua vida e pela minha vida. Sabe por quê? Porque ali estava indo todo o pecado da humanidade. Imagine você Adão pecando junto com Eva, né? e aí depois toda a geração, todo mundo pecando até o último ser vivente da terra que vier a nascer. Jesus estava levando ali todo tipo de sorte e pecado. Todo tipo de maldição ele estava levando naquela hora ali. Agora, você já parou para emanar? Se eu e você suportaríamos isso, jamais. Nós não teríamos condições. Por isso que Deus olhou do céu as partes mais baixas da terra e não viam um justo sequer. Não viam ninguém qualificado e dado em condições preparadas para isso. Por isso que Jesus veio no meio e no seu lugar. E aí diz assim, olha. E aí diz assim, E tem o dado graças, partiu. Repita comigo, partiu. Partiu. E disse, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam tudo isso em memória de mim. Fala comigo, memória. Memória. Isso é para nós lembrarmos todas as vezes. Todas as vezes nós lembrarmos quem nós éramos, quem eu era, quem você era. Nós lembrarmos e nós aprendermos que a graça dele que é o favor condicional na minha e na sua vida. Primeiro lugar, para que eu tenha a definição, eu tenho que nascer. Diga nascimento. Nascimento. Nós precisamos nascer. Segundo lugar, eu tenho que morrer. Fala morte. Morte. Vamos ler lá 11, 24. E tem o dado graças, partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Esse é o meu corpo. Ali naquele momento ele estava saboreando, ele estava vivendo a morte. Naquele momento era um momento onde ele sabia que era inevitável a sua morte. Ali não tinha, ele estava, eu diria que no corredor da morte é que você está ali e você não tem como você voltar. Ali é só seguir em frente. Os grandes, nos Estados Unidos, ali até hoje tem o corredor da morte. Para aqueles idiotos, aqueles crimes que não tem dentro da própria legislação, é até aplicável com relação à sua pena. E a pena qual é? É a pena máxima que é a morte. E aí ele fica naquele corredor e ele sabe que ele entrou naquele corredor a finalização daquele corredor é ele morrer, ele ser executado. Não importa de que forma que ele vai ser executado. Se vai ser uma morte letal que ele vai receber lá uma aplicação de um veneno, de algo na sua veia, que automaticamente que ele tenha a morte súbita, ou se ele vai ser eletrocutado numa cadeira elétrica, se ele vai ser letralhado, se ele vai ser decartado, mas é morte certa, corredor da morte. Jesus nessa hora ele sabia que a morte dele estava para ali. E aí o que acontece? Ali, aí Jesus fala assim, Paulo diz que e tendo dado graças para ti, ele disse, esse é o meu corpo, que é Jesus falando para os discípulos na igreja de Coríntios, que é dado em favor de vocês. Sabe o que você tem que dizer o que é favor? Significa a graça de Deus. A graça de Deus na minha e na sua vida. A graça é favor incondicional, ou seja, não tem condições. Amor de Cristo na minha e na sua vida é o amor incondicional, não tem condições. Ah não, eu só vou amar como a gente vê assim aqueles amor entre aspas até de marido e mulher. Hoje os casamentos é assim, já entra no altar, bom, se não der certo, ela vai para a casa dela e eu volto para a minha casa. Isso é fácil. Que amor é esse? Que já entra numa condição já sabendo que se eu não fizer, não, 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 eu tenho hábito, eu aprendi isso na minha casa com os meus pais que eu chego em casa e eu largo a minha roupa dele em qualquer lugar, de qualquer jeito e aí automaticamente eu também vou ser assim porque ninguém me muda, não vai ser ela que vai me mudar. Irmãos, eu conheci casamentos que durou seis meses porque o abençoado chegava em casa e ele ia tirar o sapato, ele pegava a meia e deixava a meia jogada no canto do quarto e o chulé era algo que interferia o autor e aí ela não estava gostando mais e falou, não, não quero mais ficar com você não, vai embora, vai ficar com seus pais por causa que o chulé também era aquele será que quando eles estavam amando aqui, detalhe, pagavam junto há quatro anos, junto, vivendo que nem marido e mulher, na mesma casa e no mesmo teto, há quatro anos, depois de seis meses de casado que ela foi implicar pelo chulé dele e aí o cara vai para o seu canto, vamos lá, vou falar uma coisa para você, isso é amor, tem amor nesse negócio aí? Tem, isso tem jogo de interesse, de um fazer o gosto para o outro, amor sabe o que significa a segunda palavra de Deus? não importa o que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida, amor incondicional não tem preço, não tem favor, ah não, eu vou fazer porque eu sei que depois ele vai fazer para mim, viu? Olha, eu estou fazendo para você, mas depois você vai me pagar, tá? Cuidado, viu? Porque eu vou te cobrar. Esse amor, irmão, amor que você faz as coisas esperando o retorno, é assim que a Bíblia me ensina, me ensina, não, a Bíblia nos ensina que nós temos que dar para receber e ela fala ainda que é melhor a gente abençoar porque ser abençoado melhor dar do que receber, mas a nossa intenção do nosso eu, sabe? Aquele eu que todos os dias eu tenho que pregar na cruz, todas as vezes que eu comemorar a ressurreição dele eu tenho que saber de uma coisa, todos os dias eu tenho obrigação de crucificar o meu eu na cruz, todos os dias, e aqui a morte de Jesus foi isso, em João, em 1 Coríntios 8, 24, o partiu vem de compartilhar, de dividir, repartir sua vida com os demais, isso se tratando de Cristo, significa morte do seu corpo físico, porque foi isso que ele fez, para começar, ele abriu mão da sua majestade de rei, de autoridade, de Deus, que era o próprio Deus na pessoa do filho, abriu mão e viu as partes mais baixas da terra, foi humilhado, foi massacrado, foi cuspido, foi exorciado, foi, como diz aqui a palavra, foi dividido, foi moído, foi cortado ao meio, isso é morte, isso é morte, foi separado, isso é morte, tanto assim, que ele teve morte duas vezes, ele teve a morte espiritual e a morte física, sabe porquê? Porque quando ele chegou na cruz e falou assim, pai, por que me abandonaste? Ali ele estava tendo as duas mortes, ele estava tendo a morte espiritual e a morte física, porque o Espírito Santo andava com ele, o Espírito Santo era parceiro dele, estava junto com ele, se o Espírito Santo estava parceiro dele, estava junto com ele, o pai também estava junto, e aí naquela hora ele falou assim, pai, lá em qualquer Espírito não é Mateus, se eu não me engano é Mateus 32, pai, por que me abandonaste? Ele disse aquilo porque ele se sentiu só, sabe o que significa isso? Por amor a mim e você, para que a gente comemorasse hoje a ressurreição dele, não o nascimento dele como o mundo acredita que ele nasceu em dezembro, que a gente se vive em dezembro, não, mas ele nasceu para nos dar vida e vida é abundância, amém? Ele nasceu para nos dar vida eterna, para nós termos o nosso galardão junto dele, nós vivermos eternamente com ele, essa é a diferença, e que para nós vim nos ensinar, vim ensinar, que devemos morrer todos os dias para o mundo, quando o mundo, quando fala o mundo, é o diabo e o seu sistema, que é uma vida pecaminosa, ou seja, não viver no passado, mas deixar as coisas velhas para trás, segundo Coríntios 5,17, tudo se fez novo, não fique se lamentando, dizendo que você não é digno, não é merecedor, que a sua vida não vai adiante, porque Deus não olha para você, não o considera como um filho legítimo, fique você sabendo, que tudo isso são mazeras de Satanás, são mentiras de Satanás, são mentiras de Satanás, para roubar a sua fé, e você não alcançar as promessas e misericórdia de Deus para a sua vida e da sua família, como está escrito em Lamentações 3,21-40, anote, Lamentações 3,21-40, que Deus fez todas as coisas para cada um de nós, que a graça dEle, que a misericórdia dEle está sobre a minha e a sua vida, primeiro nós temos que nascer e depois nós temos que morrer, quem está disposto a morrer aqui pela causa de Cristo? Deixa eu ver, eu estou disposto, eu a partir do momento que eu levantei a minha mão e falei assim, Senhor, eu recebo o Senhor como Salvador da minha vida, nesse momento eu falei assim, eu estou morrendo para o mundo e estou ressuscitando para Cristo, amém? Deixa eu ver, quantos que vão batizar agora? De 19? Deixa eu ver, glória a Deus, aleluia, amém? Esse é um passo que vocês estão dando, vocês estão aprendendo no curso, dia de domingo aqui, domingo que vem é o último dia, última aula, terça-feira, na outra, na outra terça-feira é a última aula, são quatro aulas, então vocês estão aprendendo o significado do batismo nas águas, porque tem o batismo espiritual, o espírito, sem falar em língua, tem a pomba real com o espírito, e o batismo nas águas, batismo nas águas, como Jesus foi batizado lá por João Batista, ali no deserto, e que o Espírito Santo veio em forma de pomba e posoneiro, ali está demonstrado, ali está escrito, ali está relatado, o significado do batismo, nas águas, é que você está dizendo não para o mundo mais uma vez, publicamente você está dizendo sim para Cristo, você quer totalmente morrer, por isso que você é submerso e depois você levanta de novo, ou seja, você morre para o mundo e aí você nasce para Cristo, para as coisas de Deus, amém? Glória a Deus, vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus, vocês parecem que meio cansados, é o calor, não é? Tem gente assim meio pescando, cansaço, não é? Amém? Glória a Deus, mas é importante que você está aqui, para você ouvir Deus falar para você, amém? E participar conosco dessa ser abençoada. Terceiro, primeiro nós nascemos, depois nós morremos e agora nós vamos ressuscitar, aceitou Jesus, recebeu, nasceu, foi lá no batismo nas águas, mergulhou, morreu, está certo? E aí quando ressuscitar, aí você vai ter agora totalmente algo diferente de Deus para a sua vida, amém? Ressurreição, esse é o que você diz assim, porque sempre, repita comigo, sempre, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, até que o quê? Até que o quê? Venha! Sabe o que significa isso? Que Ele ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou, então Ele vai vir, porque Ele está vivo, porque Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Souza Diego, Ele ressuscitou, ressurreição, ressurreição vem de ressurgir, ressurar, renascer, retornar, reaparecer, renovar, voltar à vida, restaurar, restabelecer, renovar, e, ressurreição, é vida nova, aleluia, ressurreição é vida nova, fala para o Senhor irmão assim, ressurreição, ressurreição, é vida nova, é vida nova, aleluia, quando a gente realmente, tem a ressurreição de Cristo, a gente tem vida diferente, a gente tem caráter de Cristo na nossa vida, eu não vivo, do mesmo jeito que eu vivia antes, sem nascer, sem morrer, e sem ressuscitar, porque quando eu ressuscito, eu vivo a nova vida de Cristo na minha vida, aí Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo, vive em mim, aí eu vou ter sabe o que, o caráter de Cristo na minha vida, aí você vai olhar para a pessoa, ou então você vai olhar para o outro, e vai falar assim, que homem de Deus, que homem íntimo, que homem honesto, que homem isso, que homem aquilo, coisa nenhuma, deixa eu falar para você, você ainda não sei, sabe por quê? Porque de mim eu sou pecador, talvez pior do que você, mas é, o caráter, a ressurreição de Cristo na minha vida, eu deixei ele fazer isso na minha vida, eu deixei ele ressuscitar na minha vida, todos os dias, eu tenho que acordar e falar assim, Deus, hoje, é mais um dia, que eu quero que o Senhor ressuscite na minha vida, eu quero que o Senhor nasça na minha vida, na minha vontade, nos meus céus, nos meus céus, como o pecado, ele vim, como uma seta, como um dado informal de Satanás, eu sei que não é eu que apito mais, mas é o Espírito Santo que a vida tem de mim, e o Espírito Santo, ele não pactua com uma coisa errada, ele não pactua com uma coisa errada, porque ele é santidade, ele é vida, ele é tudo novo nas nossas vidas, e aí a gente aprende, sabe o quê? A gente negar, o nosso eu, a gente aprende a crucificar o nosso eu, abrir mão das nossas vontades, sabe o porquê? Porque todas as vezes que eu estou fazendo a minha vontade, sabe o que eu fiz? Eu peguei Deus e falei assim, Deus, você fica num cantinho aí, que agora é comigo, eu estou no comando, deixa comigo, você já viu uma embarcação? Você já viu uma embarcação, você é comandada por dois comandantes? Já viu? Você já viu o avião, a tripulação, você é comandada por dois pilotos? Tem um piloto e um copiloto, e um copiloto é um auxiliar piloto, você já viu um trem, uma locomotiva, uma composição, ser pilotada por dois maquinistas? É um só, o carro é pilotado por quantas pessoas? Uma pessoa, então aprenda, a nossa vida espiritual tem que ser comandada por um só, e tem que ser por Cristo Jesus, amém? Amém! Aleluia! Não importa o que você tenha vivido, não importa o que você tenha passado, não importa a maneira que você, às vezes olha para você e fala assim, não, mas, minha vida está toda perturbada, minha vida está toda destruída, minha vida está toda amarga, minha vida está isso, minha vida está aquilo, não importa, sabe o que importa? É que ele morreu por você, ele ressuscitou, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou por você, e ele quer que você nasça, que você morra, e que você ressuscite dele para você, amém? Das coisas dele, da graça dele, da misericórdia dele, da vontade dele, das promessas dele, das bênçãos dele para a sua vida, é isso que Deus quer, de mim e de você, e sabe o que acontece? A gente dá tanto ouvido às mazelas de satanás, ah, aí hoje, eu sei que hoje eu não vou tomar ceia, porque, ah, eu pequei, fiz tanta coisa errada durante a semana, foi um mês de tribulação, foi um mês de dizer, foi um mês disso, foi um mês daquilo, aí você chega na hora da ceia, ah, eu vou me aprecer, porque, ah, tudo bem, Jesus morreu na cruz, nasceu, coitadinho, ah, vai até Jesus como coitadinho, ah, o menininho lá em Belém, coitadinho nasceu, não é que te barrião, coitado, coitadinho, ah, coloca até o mitismo, coitadinho, mas deixa eu falar uma coisa, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, sabe para quê? Para que eu e você tenha a vida em abundância, sabe o que significa ter vida em abundância? Significa mesmo nas lutas, mesmo nos problemas, mesmo nas adversidades, mesmo com você pecando, mesmo com você falhando, mesmo com você sendo o pior de todos, ou a pior de todas, ele nasceu, morreu e ressuscitou por você, e você tem o mesmo direito de nascer e ressuscitar, e viver para ele, ter uma vida digna na presença dele, tudo depende de mim, de você, posicionamento, atitude, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, desavença, discórdia existe, um melhor ser humano, um ser humano mais amável, um ser humano de coração maior que você possa imaginar no planeta, mentir, mentira, é, do diabo, e ele é o pai da mentira, isso está claro na palavra, mas deixa eu falar uma coisa para você, às vezes sem você perceber, você mente, às vezes sem você perceber, você está falando algo que não é de Deus para você, e você está trazendo algo para dentro do seu coração, um omitido de satanás, que você está recebendo ela, que porque você fez alguma coisa durante o mês, hoje eu vou tomar essa taceia, porque se eu tomar essa taceia, a maldição, a maldição, a maldição, e sobre a minha vida, vamos parar com isso, Deus nos chamou, para nós sermos imagem e semelhança dele, amém? sabe o que significa ser imagem e semelhança dele? É nós vivermos a vontade dele, não importa a dificuldade, não importa a luta, não importa o problema que você tem vivido, ou que você está vivendo, ou que você venha a passar, o importante é você não desistir, dos projetos, dos propósitos, das bênçãos que Deus tem para a sua vida, e para a sua família, amém? Glória a Deus, e por último, fala para o seu irmão assim, você tem vida, novem Cristo Jesus, aproveite, desfrute dela, se você ainda não desfrutou, e ainda não prometeu, comece agora, amém? Deus tem projetos para a sua vida, Deus tem planos para a sua vida, Deus traçou algo diferente para a sua vida, tudo depende de você, a maneira que você vai buscar Deus, a maneira que você enxerga, os projetos de Deus para a sua vida, isso é algo inevitável, nós temos que fazer o que? Nascer, nascer, morrer, morrer, e ressuscitar, amém? Quantos já ressuscitaram com o Cristo aqui? Eu já ressuscitei com o Cristo, eu morri nesse mundo, esse mundo de desgraça, de miséria, de mentira, de engano, mundo de, tudo dali da melhor vantagem, ali de morrer, levar vantagem em tudo, sempre quer sair por cima, sempre quer, não, imagina, não, sua autoridade, o seu comando, é como na hora que eu ia aqui, imagina, isso é mentira, nós temos que aprender a viver as coisas de Deus, dia a dia, a vontade de Deus, não importa o que eu tenho que viver, não importa o que eu tenho que passar, é de Deus para a minha vida, agora eu, eu vou fazer algo diferente aqui, eu estava buscando de Deus direção, para fazer algo aqui nessa noite, vamos, uma das coisas que o diabo tem roubado, o povo de Deus, é justamente sabendo quem Deus é, justamente, tirando, a convicção, a certeza de quem é Deus na vida dele, e o valor, que ele tem para Deus, você acha que se você não tivesse valor nenhum, diante de Deus, você acha que ele ia adecer, do seu trono majestuoso, da sua glória, vem aqui para as partes mais baixas da terra, sobrepadecer, morrer, por mim e por você, se você não tivesse valor, você tem valor, fala para o seu irmão, você não imagina o valor, que você tem para Deus, você não tem noção do valor, que nós temos para Deus, e sabe o que o diabo faz, ele se aproveita dessa prelogativa, que as vezes a gente, leva uma vida tão, como tem até um, fizeram até um covô, que tem crente que anda assim, caiu aqui, eu levanto, caiu acolá, e de novo levanta, e continua andar, deixa eu falar algo para você, o importante, não é como que você vai levantar, porque quem te levanta é Deus, quem nos levanta é Deus, o importante é você não ficar prostrado, se levantar e continuar caminhando, deixa eu falar algo para você, o que você tem colocado no meu coração, já falei isso, e vou repetir, quantas vezes for preciso, eu acredito no potencial, de cada um de vocês, que Deus me deu, eu acredito, quando eu dobro o meu joelho no chão, e falo assim, Deus, eu não mereço o exército, que o Senhor colocou naquele lugar, que eu sei que Deus vai usar, e tem usado cada um de vocês, de forma tremenda, de forma tremenda, a manifestação do Espírito de Deus, ela é real aqui nesse lugar, e vai continuar sendo, amém? vai continuar sendo, mas para isso, sabe o que precisa? Que você entenda, realmente, o meu valor, e o seu valor, essa é a diferença, eu entender, você entender, qual o valor que eu tenho diante de Deus, e sabe qual que é o valor que eu tenho diante de Deus? o valor não tem preço, porque o preço foi pago, é como o sangue dele, naquela cruz, ele morreu, ele nasceu, ele morreu, e ressuscitou para você, sabe por quê? Porque nós não tínhamos condições, para bancar, esse preço aqui, e você não tinha, mas ele falou assim, não, eu vou assumir esse papel, eu vou assumir esse lugar, eu vou dizer uma coisa, sabe o que acontece? Às vezes, nós temos vivido, uma vida de, doença física, doença na família, uma vida de doença, financeira, uma vida de doença, ministerial, doença de relacionamento, de marido, mulher e esposa, mãe e filha, pai e filho, uma vida, de doença, às vezes, na questão de, ser obediente à liderança, doença, ou seja, uma vida de doença, em várias áreas das nossas vidas, sabe por quê? Porque a gente não entende, esse sacrifício aqui, eu não entendo, esse sacrifício aqui, no dia que eu passar, e entender de verdade, eu não vou mais viver, eu não vou viver, mais uma vida, de, caiu aqui, ou me levando, eu vou ir a colar, de qualquer jeito, de qualquer maneira, eu vou procurar viver, uma vida repreensível, na presença de Deus, mas sabendo que o Senhor, é o meu advogado, sabe quando a gente, a gente aprende, inclusive quem está aqui, eu estou vendo uns três aqui, que foi para o último encontro, sabe, aquela hora que você, vai no pé da cruz, você se entrega a ele, você se rende a ele, ali naquela hora, a sua promissória, do inferno, ela foi rasgada, o Senhor rasgou, e aí todas as vezes, que o diabo vem com a acusação, contra você, sabe o que você tem que falar? Que nem, os criminosos, aí os bandidos, quando são presos pela polícia, está algemado, aí chega o repórter, chega ali e fala assim, e aí, o que você tem que dizer? Nada declarar. Nada declarar, vai falar para o meu advogado, olha o seu advogado lá, olha o nosso advogado lá. Agora, irmãos, se nós temos um grande advogado, na nossa vida, que ele nasceu, morreu e ressuscitou, por mim, a causa, por sua causa, aí a gente vem aqui à frente, para tomar, um momento muito especial, para alimentar, a nossa vida espiritual, para alimentar a nossa fé, para alimentar o nosso espírito, por causa de mazelas, de mentiras, do diabo, soprando o nosso, que nada, você não é digno, você não é digno, você está em pecado, você não tem direito, não, você não, isso aqui é coisa séria, é sério mesmo. Mas eu te vou falar uma coisa, se você, está na presença de Deus, e você é aquele que entende, o propósito dessa morte, desse sacrifício, você não deixa passar essa hora, esse momento, e você compartilha, em comunhão com os santos. Agora, se realmente, o Espírito está falando no seu coração, que tem algo dentro de você, que você precisa consertar, que tem algo que você precisa procurar, a sua liderança, para você acertar, faça isso, porque a própria palavra de Deus ensina, que quando nós, participamos, sem saber discernir, o corpo e o sangue, nós estamos fazendo, para a nossa própria condenação, sabe o que significa isso? Que algo que deveria ser bênção, vai ser um peso na minha e na sua vida. Mas deixa eu falar para você, mas se o seu coração, é um coração arrependido, com o coração em Deus, e você chega e toca o seu joelho, e você pega na sua boca, e pega perdão, você está em exemplo, das mazelas, das mentiras, do diabo, e dizer que você não tem condições de participar, desse momento tão especial. Amém? Fique de pé, em nome de Jesus. Amém? Deixe-me falar uma coisa para você. Nós aprendemos que eu preciso nascer, eu preciso morrer para ressuscitar. Preste atenção a uma coisa. Deus fez isso para que eu e você tenham a vida e vivem a abundância. Viver a vida e a abundância de Deus não é nós vivermos espanchando dinheiro. Nós vamos espanchando dólar, real, nada disso não. Nós temos uma vida que todas as vezes que o diabo aponta para a gente alguma coisa, a gente chega a ser batizado para ele e fala assim, nossa, graças. O meu advogado é aquele em cima, vai lá falar, não é? Aquele é o meu advogado. Talvez você tenha vivido prejuízos na sua vida que você não tenha entendido. Esse sacrifício aqui. E você tem talvez vivido uma vida de derrota, uma vida de prejuízo em várias áreas da sua vida. Talvez morte em várias áreas da sua vida. Porque eu posso ter uma morte financeira, eu posso ter uma morte de relacionamento, eu posso ter uma morte espiritual. Se essa é a morte física, porque ela pode se apresentar de várias formas e maneiras na minha vida. Agora deixa eu falar para você. Você sabe o que você está, talvez esteja aqui vivendo isso? que você ainda não entendeu, que ele nasceu, morreu e ressuscitou, para que você também morra, nasça e ressuscite e você tenha a vida dele dentro de você. E você tenha a vida dele dentro de você. Eu queria... Agora não, pode ficar à vontade. Mas eu queria chamar aqui na frente... Eu queria chamar aqui na frente pessoas que têm passado por problemas... Preste atenção... De morte física. Não a morte de você ser enterrado. Mas a morte de física da doença. Que a doença tem a sua lá da sua vida. Tem a sua lá da vida da sua família. E você passa meses, dias, semanas. E você vê que tudo acontece. E parece que as coisas estão desabando sobre a sua casa, sobre a sua cabeça. Eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Eu queria que você viesse aqui na frente, em nome de Jesus. Eu sei que tem pessoas aqui que precisam. De uma coisa que eu fico físico. Se você tem, você precisa. Você não vem aqui. Você está dizendo que o sacrifício que Deus fez por você. Para te dar vida e vida em abundância. Porque Ele levou na cruz todas as nossas eternidades. E você talvez tenha vivido uma vida de doença na sua família. E você tem gerado isso no seu lar, na sua casa. Porque você não tem reconhecido, não tem vivido, não tem aprendido o sacrifício dessa morte aqui. Essa morte, esse nascimento, essa morte e ressurreição. Foi para que você fosse sarado no físico. Deus está falando para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sabe aquela palavra de conhecimento? Deus está falando aqui que tem pessoas que estão aqui dentro. E tem problema de coluna. Quem tem problema de coluna? Levanta a mão. Vem cá. 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 Deixa eu te perguntar outra coisa. Quem tem dor de cabeça é que essa dor de cabeça nunca passa. Você tem tomado... Vem cá. Vem cá. Você tem tomado remédio de forma assim... Orbitante. E essa dor de cabeça não passa. Vem cá. Deixa eu falar. Quem tem tido dores nas pernas? Quem tem tido dor na perna? Vem cá. Vem cá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora deixa eu fazer algo aqui que você não vai entender nada. Mas foi Deus que mandou eu fazer. Monsignor, vem cá. Vem cá. Faça o amor. Em nome de Jesus. Deixa eu pensar em uma coisa. Esse sacrifício aqui, ele não foi igual. Só daqui, né? Vem cá, por favor. Esse sacrifício aqui, ele não foi igual. Esse sacrifício aqui, ele foi feito porque Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E essa vida em abundância é você não viver dia de enfermidades no seu físico. É você não ter... que você passar dores em branco com cada essa dor de cabeça que não passa. É você não ter posição para ficar sentado de pé por causa dessa dor de coluna. Essa dor das pernas que evita você caminhar e você sair fazendo seus apazes e você fazer suas atividades. É você ter qualquer tipo de enfermidade que você tem sido dominado a seu físico. E Deus quer te ensarar, te curar nessa noite. Porque ele, nesse sacrifício, ele levou toda essa enfermidade. Eu só te peço uma coisa. Tome posse. Tome posse. Receba agora essa oração. Ore agora e fale com Deus. Fala assim, Senhor, eu tomo posse agora, Deus. Dessa cura do meu físico agora. Dessa doença que o Senhor agora está repreendendo. Está expulsando agora em nome de Jesus. Porque eu sei que o Senhor já levou na cruz todas as minhas dores e enfermidades. Em nome de Jesus. Pode orar, irmãos e Leandora. Pode orar. Pode orar por eles. Amém, Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai. Nós colocamos, Senhor, a Tua igreja, Pai. Debaixo da Tua potente mão, Senhor. Pai querido, o Senhor conhece, Pai, a necessidade de cada um dos Teus filhos, Pai. O Senhor sonda e nos conhece, Deus. Senhor, toca, toca. Cada um, Senhor. Vem com a Tua cura. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos, Senhor Jesus. Clamamos do Tua poder, Senhor. Nós queremos, Pai. E o Senhor é poderoso, Pai. Para curar, Senhor, essa dor, Pai. Essa dor nas pernas, Senhor. Essa dor de cabeça. Essa dor na raiva, Senhor. Nós não aceitamos, Deus. Senhor, a dor nos ossos, a dor no coração, no peito, Deus. Tira essa dor, Pai. Tira essa dor agora. Em nome de Jesus. Toda angústia. Toda a dor na alma. Seja curado. Seja sarado agora. Em nome de Jesus. Que todo o poder das trevas caia no céu agora. Em nome do Senhor Jesus. Satanás. Seus principais. Seus proprietários. Pega todo o seu foco de indústria. Tudo o que é Deus. E bate e revirada. Em nome de Jesus. Volta de onde você veio. Em nome do Senhor Jesus. Porque nós clamamos pelo sangue. É pelo sangue do poder. E nós estamos aqui para adorá-nos. Adorá-nos. Em nome do Senhor Jesus. Não importa as circunstâncias. Nós viemos aqui, Senhor. Para te adorar. Para te servir. Com alegria, Deus. E nada. Nada. Nada pode impedir. Nada pode separar você. Do amor de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Em nome de Jesus. Pode sentar. Aleluia. Deixa eu tocar a mão. Em nome de Jesus. Amém. Amém.